Pessoal, enquanto o Bitcoin continua fazendo a explosão dele aqui, vamos falar sobre as altcoins que o pessoal pediu aqui nos vídeos, tá? Então, eu vou analisar aqui agora a Tom, Tom STT, a Solana, Pendle, Aave e também vamos falar sobre o Ethereum, beleza? Então, antes de mais nada, não esqueça, se você quiser mais conteúdos como esse, deixa seu likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante para apoiar aqui esse projeto e eu continuar fazendo mais conteúdos, quanto mais visualizações estiverem aqui nos vídeos, tá? Mais frequente eu vou fazer com vocês, semana que vem vai estar bem frequente, porque a semana que vem vai ser extremamente importante, com certeza, pessoal, tá bom? Então, acho que essa última semana a gente tem tranquilidade aí, mas tivemos a oportunidade no Bitcoin, tá? Espero que você tenha aproveitado aí, acho que o Bitcoin, na minha opinião, a tendência é subir aqui agora, tá? É o que eu estou esperando. Pensando nisso, tem zonas importantes que é bom a gente ficar de olho aqui no Bitcoin, tá? Principalmente, vou puxar primeiro o gráfico do Bitcoin aqui e comentar para vocês sobre essa zona, que acho que faz sentido vocês prestarem bastante atenção, tá aqui, BTC, USTT, ponto P. Vamos dar uma olhada aqui, que essa é uma zona de Fibonacci, tá? Desses últimos, do último topinho ali que a gente fez, né? Então, dessa zona aqui, desse topo fundo, aqui a gente pode ver, ó, que a zona de Fibonacci a gente tem, a zona de 60 mil dólares, é uma zona interessante de ficar de olho, porque o Bitcoin pode não ter força para conseguir romper aqui. Inclusive, a gente está vendo uma zona de liquidez, também tem resistência aqui, muita ordem nessa região, né? Então, é uma zona que você pode ficar de olho, inclusive, se você quiser, né, se proteger um pouquinho do Bitcoin aqui, ficar de olho para algumas altcoins que podem dar oportunidade de short, tá bom? Só que a maioria dessas altcoins estão interessantes, estão bastante bullish, tá? São poucas que estão dando a possibilidade de fazer algum tipo de operação aí de venda, né? Uma delas que o pessoal pediu aqui, que é a Tom, é a única altcoin que eu consegui encontrar aqui, essas foram pedidas que estão interessantes para buscar, tentar fazer um short em zonas que o Bitcoin estiver testando aí, né? A Fibonacci, por exemplo, aqui agora, nessa região, tá? Então, o que você tem que avaliar é sempre se o Bitcoin, né, qual a possibilidade de que o Bitcoin continuar subindo, e isso vai te dar uma... até um viés para você estar exposto no long, por exemplo, nas altcoins, né? Só que algumas delas, obviamente, como eu vou mostrar aqui no caso da TomCoin, ela tem altcoins que podem dar uma oportunidade de venda, tá bom? Então, do Bitcoin, pessoal, acho que o mais importante é isso, eu acho que a gente tem que prestar atenção, de fato, aqui agora, né? Também não só essa zona de Fibonacci também, né, mas olhando toda essa zona aqui, toda essa região que o Bitcoin fez aqui, a gente pode ver também, ó, desse topo lá que a gente fez em 73, 74 mil dólares, até o fundo atual aqui, a gente tem a zona de 68, que é exatamente onde a gente ficou em ter resistência, tá vendo aí, ó? Então, essa aqui é uma zona importante também, ali no 65 pode ser também outra região, que dependendo da altcoin, você pode também avaliar ali os shorts. Na verdade, a região de 68 a gente vai ter mais resistência, né? Eu comentei para vocês que foi onde o pessoal do ETF acabou vendendo bastante, tá bom? Então, eu acho que as altcoins agora, no curto prazo, a maioria delas tem a possibilidade de subir, junto com o Bitcoin, só que nessas regiões aqui, acho que vale, sim, a pena avaliar algumas que... pra buscar a operação de venda, pra proteger, inclusive, essas compras do Bitcoin, né? Porque se o Bitcoin derrapar, se tudo der errado, se você tiver alguns shorts aí, você pode se proteger dessa forma, tá bom? Então, vamos lá, vamos comentar aqui nas altcoins aqui, vou puxar aqui direto pra Atom aqui, tá? O pessoal pediu. Então, vou puxar aqui direto a Atom, se eu botei aqui embaixo, Atom ou STP aqui, vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo, olha só. A questão da Atom é o seguinte, pessoal, a gente deixou, inclusive eu tinha botado aqui na planilha lá do grupo VIP, né? Esse short aqui na Atom, né? Essa possibilidade de short aqui, porque deixou nessa região aqui muita gente presa. Eu identifiquei isso aqui numa análise que aqui nessa zona aqui em cima, a gente teve na Atom Coin aqui, vou mostrar pra vocês, a gente teve muita gente presa nessa região. Cadê meu retângulo aqui? Tá aqui, ó. Então, essa zona aqui não seria fácil da Atom passar, né? Então, eu recomendei, inclusive, esse short lá no grupo VIP do Discord. E até não pegou certinho aqui a entrada, né? O preço médio de entrada aqui, mas muito próximo, né? E a questão toda que ela deixou aqui nessa correção, ó, ela deixou volumes grandes nessa região, tá? Nessas zonas todas aqui deixou volumes importantes, e também teve aumento de Open Interest. Olha só aqui esse indicador, o indicador aqui do Open Interest que eu uso aqui no Trading View, já mostra que a gente tem aqui aumento de Open Interest nessa região, tá bom? Então, ou seja, muita gente deve ter cuidado preso nessa região aqui agora, na Atom. Vamos puxar aqui também o, direto aqui no nosso, nossa ferramenta de análise aqui favorita, que é a Conelice, que eu recomendo você utilizar, é 100% gratuito aqui, você pode ter todos os indicadores, e também tem vídeo meu aqui explicando sobre os indicadores aqui, gratuito pra você assistir, dar uma olhadinha em cima pra você entender os indicadores que eu estou usando dia a dia. E se você quiser aprofundar mais, eu aconselho a virar, funcionar membro do canal pra assistir os conteúdos enquanto eles estão disponíveis nesse formato ali, tá? Olha só, nessa queda aqui, pessoal, a gente teve muito volume aqui na Atom, né? E também bastante Open Interest nessa região, então ela tá aqui, ó, muito próxima à região que eu considero, pode dar uma abordagem de short aqui na Atom, tá? Porque a gente não teve tanto volume aqui embaixo, ó, nessas regiões, tá bom? Mais volume nessa região. Essa aqui é uma boa altcoin pra fazer um hedge aí, contra uma exposição do Bitcoin, tá bom? Então, eu acho que é interessante sim, devido aqui a essa zona de Open Interest. Claro que começar a romper isso aqui pra cima seria muito bullish pra Tom, tá? Então, os stops seriam que tá nessa região aqui em cima, na minha opinião aqui, eu acho que ela ainda pode ter problemas aqui, tá? Então você puxa a Fibonacci do topo aqui, ó, vamos puxar o topo do Fibonacci desse topo, se eu consigo fazer direito, se a ferramenta me ajudar. Não é long, cadê a Fibonacci? Não tá aqui, aqui é o Fibonacci. Então vamos lá, desse topinho aqui até o fundo, a gente pode ver que ela tá se aproximando muito próximo da região de 68 aqui, tá? Então aqui, por exemplo, nessa região, aqui do 6.19, poderia ser uma possibilidade de fazer vendas aqui na Tom, tá? Pra proteger aí, né, a compra, por exemplo, do Bitcoin e outras altcoins também, tá? Então eu recomendo que você tenha a mesma quantidade de shorts e longs, tá? Se você tem, por exemplo, digamos que você tem 10 mil dólares em posições de long, é interessante você também ter 10 mil dólares em posições de short, porque se os seus longs derem errado, os shorts vão dar certo, tá? É assim que eu gosto de fazer. Pra cada operação de long que eu abro, eu gosto de abrir a operação de short com o tamanho da mão bastante parecido. Essa é a dica que eu dou pra vocês, que inclusive fala pros meus membros sobre isso, que pra você não ficar refém dos movimentos do Bitcoin, porque o Bitcoin, como a gente sabe muito bem, tudo pode acontecer, pode sair uma notícia, alguma coisa, uma coisa pode acontecer. se você não tá em heads nas suas posições ali e você pode ter problemas. Então eu recomendo pra cada long que você abrir, abrir um long de mil dólares, tenta buscar um short de mil dólares, tá? Em alguma altcoin que você tá mantendo de baixo, algo assim. Então esse aqui é um bom exemplo de uma altcoin que você pode tentar buscar a operação de venda aí, principalmente Bitcoin ali na região dos 60 mil dólares, pode ser interessante aqui, tá? Quanto mais Bitcoin subir e ela ficar presa nessa região aqui, eu acho que é interessante, tá? De novo aqui, se a gente puxar aqui a Toncoin, mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, olha só. Olha esse indicador aqui. A gente pode ver que isso aqui foi uma análise que eu postei no grupo VIP também. Lá na parte de... Não sei se você mostrar aqui agora, tá? Tá meio ruim de ver de visualizar. Vou puxar aqui 4 horas de novo. Tá um pouquinho bugado esse indicador aqui, tá? Deixa eu ver se consigo aprimorar um pouco isso aqui. Tá um pouquinho ruim de ver. Vou botar duas horas aqui. Vamos ver se melhora. Não. Ainda não. Talvez um diário aqui. Esse indicador tem um bugzinho aqui no trade em Aquanelais. Aqui, essa região, pessoal, olha só como tem gente presa aqui na Ton. Olha só, muita gente presa. E aqui também, muita gente presa aqui na Ton. Tá vendo? Então, aqui vai ser uma resistência importante. Nessas regiões aí de 68 que eu comentei pra você. Então, o Bitcoin subindo e a Ton ficando parada nessa região pode ser uma excelente oportunidade de short aqui nela, tá? E aqui em cima também, é muita gente presa, tá bom? Então, eu acho que vai ser difícil ela conseguir romper essa região do 7.30. Aqui você pode botar os seus stops, né? E tentar buscar um short nessa região aqui, tá bom? Então, eu acho que é uma boa opção aí pra quem não tem nenhum tipo de posição vendida, tá? É uma altcoin que... Enfim, a parte fundamentalista é interessante, mas, de novo, a galera tá muito animada aqui. Muita gente ficou presa aqui em cima, tá? Então, eu acho que vai ser difícil ela conseguir romper. E eu acho que a gente vai iniciar uma tendência de baixa aqui nela por mais tempo. E essa tendência só vai ser encerrada quando a gente tiver volumes grandes abaixo, tá bom? Então, eu acho que a Ton coin pode ir muito mais abaixo. A gente pode, inclusive, ver aqui também a liquidez dela. Vamos fazer isso aqui também, tá? Puxar aqui agora a Ton STT. Vou olhar aqui como é que tá de um mês. A liquidez pode ser uma zona interessante pra você buscar aí, né? A realizada. Então, tem liquidez em cima pra ela, realmente, que a gente pode ver, tá? Mas não sei se ela vai muito longe ou que não, tá? Acho que é mais provável ela acabar indo pra baixo aqui. Ainda mais com o Bitcoin... Se ela começar a romper, subir muito forte o Bitcoin, não bater os 60 mil pra cima ali, daí segura o short, né? Mas o Bitcoin subindo e ela ficando parada nessa região pode ser uma excelente oportunidade de venda, tá bom? Então, monitore ela aí. Vamos olhar por três meses também. Vamos ver como é que tá a liquidez em geral aqui. Ó, tem umas zonas de liquidez que ela pode buscar aqui em cima nessa região, mas eu acho que aqui em cima é pouco provável, tá? Acho que o cenário mais provável é ela buscar abaixo, fazer um fundo mais baixo, buscar liquidez. E daí sim, essa galera que ficou presa aqui pode acabar soltando o osso aqui e a gente ter daí o mercado, ela fazendo o fundo mais abaixo aí, tá? Então, acho que é o que eu tô vendo aqui pra TomCoin, pra Tom nesse momento. Tá bom? Vamos olhar aqui as outras altcoins que o pessoal pediu. Tem a Solana aqui. Vamos comentar então sobre a Solana, rapidinho. Então, sobre a Solana que eu posso falar pra vocês é o seguinte, a gente também deixou um volume aqui muito importante, bem parecido com o Bitcoin fez também nessa região, tá? Só que aqui, pessoal, tem muita gente animada aqui comprando essas regiões. A Solana também não corrigiu muito, né? Olhando toda essa subida que ela fez aqui, olha só, toda essa pernada que a Solana fez aqui, a gente não teve uma correção bastante significativa, né? Inclusive, a gente pode puxar até uma região de volume pra ver aqui onde teve mais volume de negociação nessa região toda. Aqui a gente teve um bom ponto aí nessa zona que foi mais negociada por bastante tempo. a gente ficou aqui nessa zona dos... Aqui nos 13 dólares aqui. Por quanto tempo a gente colocou mais ou menos aqui? Deixa eu dar uma olhadinha nesse período de tempo. A gente ficou... Vou puxar aqui a informação pra ir. Um pouquinho. A gente ficou aqui basicamente com um ano nessa região aqui, né? E ela subiu. E tudo isso aqui, pessoal, é uma região, são as ondas de liquidez também, tá? Quando o ativo tá muito esticado assim e não deixa, por exemplo, uma correção grande, né? Isso pra mim é um pouco arriscado, tá bom? É bom prestar atenção. Geralmente o mercado, ele vai em ondas, né? A gente tem uma onda... Sobe, faz uma onda... Depois uma onda corretiva e volta a subir, tá bom? Então, assim, pensando nisso, a Solana tá esticada, tá? E outro ponto também que é importante de prestar atenção é sempre olhar o gráfico do BTC, tá? Solana BTC, por exemplo. Vocês vão ver aqui também, ó. A Solana tá num canal aqui também do BTC. Que é um canal aqui, na minha opinião, é um canal que, por enquanto, é um canal de baixa, né? Então a gente tá assistindo o topo desse canal aqui agora. Então não se surpreenda se tiver uma correção ainda da Solana. E, geralmente, pessoal, as altcoins... A tendência das altcoins aí é cada vez mais, tá? E essa é a minha visão. Eu falo pra vocês, pra todas as altcoins, sobre isso. Que a tendência das altcoins em relação ao Bitcoin vai ser sempre tendência de baixa, né? Elas têm até uma explosão de preço. Como eu tive a Solana, ela estourou, né? Pra cima. E quem ganhou dinheiro aqui, ganhou dinheiro, pessoal, tá? Ganhou dinheiro com a Solana, comprou barato lá em 2020, etc. Explodiu de preço. Agora, pessoal, a tendência é o pessoal cada vez realizar lucro e as altcoins fazerem aí tendência de baixa em relação ao Bitcoin. Tendência de todas as altcoins, após uma explosão, que a maioria das pessoas não pegam, vocês não vão pegar a explosão das altcoins. Quem pega são os insiders lá, o pessoal que comprou a pré-venda, etc. Que eu faço lá no grupo VIP. Eu tenho as pré-vendas que eu entro, que eu compro na frente de todo mundo, tá? Eu sou o cara que gosta de pegar isso aqui, ó. É esse tipo de subida que eu gosto de fazer, tá? É isso que eu gosto de pegar aqui. Eu não vou ficar querendo comprar, operar aqui no meio desse negócio aqui, ó. Tá bom? Então, eu acho que é interessante você dar liquidez para os caras poderem sair, né? Vender na sua cabeça, tá bom? Então, apesar de a Solana ser um ativo aí, ser um altcoin que está sendo cada vez mais usada, etc. É um projeto completamente centralizado e que não faz sentido nenhum, na minha opinião, tá bom? Tudo que vai rodar nas rodas da Solana vai rodar um dia na blockchain do Bitcoin. O Bitcoin é coisa que tem valor no longo prazo. Para mim, a Solana, tendência da Solana, para mim, é ir para zero, tá bom? Se você não acredita nisso, então, paga para ver aí no longo prazo. A gente vai ver quem que vai ganhar. Se vai ser a Solana, vai ser o Bitcoin, tá bom? Então, a Solana está na região de resistência desse canal aqui agora. É um padrão até aqui. A gente pode ver um triângulo nessa região também, num gráfico do BTC, tá? Então, assim, poderia, assim, fazer isso estourar para cima aqui. Mas é arriscado, tá? Só que, assim, então, o que você pode fazer aqui na Solana, na minha opinião? Voltando ao gráfico do dólar aqui, né? Então, ela tem aqui esse triângulo também formando nessa região. Até podemos desenhar o mesmo canal aqui. Parecido também esse canal, ó. Um canalzinho parecido aqui seria mais ou menos isso aqui, não sei, tá? O gráfico do Bitcoin está um pouco mais fácil. Mas, olha só, a gente tem esses volumes aqui agora. Esse volumezinho que ela deixou aqui, ó. Vamos puxar aqui de novo um gráfico de áreas, vamos ver. Então, esse volume aqui agora é um suporte que a gente tem para ela, tá? Então, se ela começar a perder esse volume aqui, seria péssimo para a Solana. E a gente pode buscar as regiões mais abaixo. Inclusive, olhando a liquidez high block, a gente pode ver a Solana tem uma liquidez lá na região de 50 dólares, que é bem forte, tá? Então, isso aqui poderia ser buscado, tá? Está bem afastado, está bem longe. Mas, se ela começar a perder os 100 dólares aqui, eu acho que é o caminho que a Solana pode seguir, tá bom? Então, ela está na uma região interessante, sim, agora de compra, tá? Na minha opinião. Só que tem que trabalhar com os tops. Especialmente essa região aqui, começar a perder os 100 dólares seria bem complicado para a Solana, tá bom? Então, assim, a gente não tem tantos volumes grandes, mais ou menos, né? Tem uns volumes importantes também aqui nessas regiões, que viram resistência, ó, né? Mas a gente tem um volume forte aqui abaixo, com muita queda do Open Interest também na Solana. A gente teve uma correção com bastante queda do Open Interest aqui nessa região que a gente pode ter visto, né? Viu aqui isso acontecendo. Com muito volume. E aqui, inclusive, tivemos a funding fee virando negativa aqui. Então, aqui, para mim, é um suporte da Solana nessa região. Acho que faz sentido ficar comprado aqui, se você está comprado, faz sentido. Mas, cuidado, se ela pensar a perder os 100 dólares aqui, tá? A região dos 100, 113, 112 aqui, na minha opinião, fica bem complicado, porque daí, sim, a gente pode fazer uma correção maior para ela aí, porque tem espaço para a Solana corrigir, tá bom? Não é interessante você comprar a Solana, fazer a exposição do esporte, e você pode comprar sem stop e esperar o melhor, tá? Não acho uma ideia interessante. Lembre-se que, em relação ao Bitcoin, ela está ainda bastante esticada. E vamos falar agora aqui, então, da Pendle, pessoal, que está interessante aqui. A Pendle, ela também deixa um volume aqui nessas regiões aqui. Inclusive, uma zona que aumentou muito o Open Interest foi por aqui, ó. A gente pode ver esse aumento do Open Interest acontecendo nessa região, que monta e que vira um suporte, né? Então, quando ela sobe aqui, ela volta e isso aqui vira um suporte. Essas zonas de Open Interest são importantes, que eu mostro você no dia a dia, porque serve exatamente da mesma forma para as altcoins, tá? Então, inclusive, a Pendle, ela sobe aqui com o aumento de Open Interest e está tentando aqui agora fazer esse arrompimento, fazer o pivô aqui nessa região, tá? Isso aqui vai ser interessantíssimo, vai e pode dar a chance para ela fazer aqui, então, uma continuação do desenvolvimento para cima, tá? Na minha opinião, bastante interessante a Pendle, tá bom? Acho que, na minha opinião, se você está comprado na Pendle, stops nessa região aqui agora, que é o fundinho que a gente está querendo confirmar nessa região aqui, que é a zona de Open Interest também que ela deixou por aqui, ó, tá bom? Então, é interessante a Pendle, eu acho que ela tem chance de fazer uma recuperação aí, né? Devido ao volume que deixou nessa região aqui, tá? Entrando aqui um volume interessante aqui nessa zona. Não perderam essa zona aqui dos 2.40, eu acho que está bem bacana, ela pode fazer uma recuperação aí, a Fibonacci, pelo menos, dessa queda toda que ela teve aí, né? Tem uma queda bastante acentuada, né? Então, acho que ela pode buscar a zona de 0.68 pelo menos aqui, tá? Então, acho que faz sentido estar comprado na Pendle neste momento, tá? Olhando a liquidez dela também, ela pegou muita liquidez abaixo e temos liquidez formada acima aqui agora. Só não gostei de ver ela perdendo os 2.40 aqui, né? 2.40 seria problemático se perdesse, a gente poderia fazer um fundo mais abaixo, tá? Essa queda que a gente teve aqui na Pendle, né? A gente não teve uma queda tão grande de Open Interest. Na verdade, tivemos um aumento nessa região aqui, né? Que virou um suporte, certo? Então, esse suporte agora da Pendle não pode ser perdido nessa região dos 2.40. Começar a perder seria um sinal ruim aí pra Pendle nesse momento, tá? Mas eu acredito que ela tá ok aqui junto com o Open Inter subindo nessa região, só tem que cuidar pra não deixar a gente preso acima. Eu acho que isso não acontecendo, ela vai estar interessante aí. Acho que dá pra buscar uma Outcom que tá bullish nessa região que se encontra. Agora, vamos falar também da Aave. A Aave tá interessante. Eu acho que a Aave tá aqui a ponto de fazer um rompimento também. A gente teve bons aumentos de Open Interest também nessas regiões aqui, pessoal. Olha só o Open Interest aumentando aqui também, ó, na subida do preço. Eu acho que ela tem grandes chances de conseguir continuar essa movimentação pra cima. Só não gostaria de ver ela perdendo essa zona aqui, ó, dos 2, dos 91, tá? 91 dólares. Começar a perder isso que isso é péssimo. Mas tá me parecendo que ela tem grandes chances de fazer a continuação, o movimento pra cima. A meu ver, devido ao Open Interest. Olha como o Open Interest tá subindo forte aqui, ó. Então, eu acho que tá safe, desde que ela não perca essa região aí que eu falei. É a região dos 91 aqui, dólares, tá? Mas tá bem afastada. Eu acho que ela tem possibilidade de continuar subindo. Olha aqui, também subiu nessa região com o Open Interest acontecendo, ó. Por aqui também, ó. O Open Interest aumentou, aumentou o Open Interest também. Então, tem chance de fazer uma recuperação bacana aqui. Vamos ver a liquidez dela também aqui no nosso, na ferramenta do High Block. Aave Maria. Vamos ver aqui, Aave. Então, olhando aqui a liquidez de um ano, tentando liquidez mais pra cima aqui, mas vou tentar olhar de curto prazo aqui, se tem alguma coisa interessante. Então, assim, acho que ela tá bem tranquila pra subir aí, na minha opinião, a Aave, né? Só aí, de novo, não pode perder essa região aqui, ó, pessoal. Começar a perder aqui os... É, tem uma liquidez nos 100 dólares aqui embaixo, né? Então, tem que tomar cuidado, começar a prender gente acima ali, pode ficar... Complicado, tá bom? Eu acredito que ela pode buscar mais acima ainda. A Aave... Eu não sei que uma análise mais de tempos grafos maiores, tá, pessoal? Eu vou entrar em tempo grafos menor aqui, tem que ver os volumes também nessa região. Mas tá me parecendo que ela tá deixando bons suportes abaixo. Então, não perdendo essa região aí, ó, dos... Dos 100, dos 90 dólares aqui, acho que tá ok pra Aave. Ela pode continuar essa movimentação pra cima. Então, tá tentando fazer um rompimento aqui agora. Talvez esse primeiro rompimento pode ser que não dê muito certo, né? Tem que tomar cuidado. Ainda mais essa região que o Bitcoin se encontra. Então, ela pode buscar liquidez, conforme tá mostrado aqui nesse indicador do Highblock. Ela tem muita liquidez aqui abaixo dos 100, até a região dos 100 dólares aqui, né? Olhando a de um mês, tá? Então, pode ser um pouco complicado botar stops por aqui, tá? Eu não botaria stops por aqui, stops seria abaixo dos 90 dólares ali, tá bom? Aqui, inclusive, pode ser uma zona de entrada, se ela voltar pra essa região aqui, bota suas alertas nessa zona aí, tá? Mas eu acho que a Aave tá interessante. Com a Mente Open Interest, o preço subindo aqui, voltando a subir. Questão também que nessa subida a gente tá tendo aqui bastante liquidação de shorts, né? Shorts estão sendo liquidados, com bastante compra-mercado. Então, não sei se uma zona interessante de comprar por aqui. Eu acho uma buy-zone interessante seria talvez essa aqui, ó. Na região abaixo dos 100 dólares, que tem a liquidez ali. Ela pode vir aqui embaixo e pegar um pouco mais de liquidez, né? Pra poder continuar esse movimento pra cima. Então, poderia ser uma entrada interessante. A região dos 100 dólares aqui, com stop abaixo dos 91 ali, pode ser uma zona interessante. Bota esses alertas ali. Eu acho que a Aave pode dar essa oportunidade aí, tá? Mas fora isso, eu acho que, tirando esse risco de curto prazo, a Aave tá interessante, na minha opinião aí. Tá? Uma outra altcoin que dá pra tentar fazer uma exposição aí, pra tentar fazer um ganho aí se o Bitcoin continuar essa movimentação aí pra cima. E vamos falar agora do Ethereum, então, pessoal, que corrigiu bastante o Ethereum. O pessoal tá muito animado com o Ethereum aí, né? E acabaram se ferrando. Inclusive, eu também me ferrei com o Ethereum. Fez a exposição no Ethereum esperando a questão do ETF, que foi um fiasco o Ethereum ETF, né? E realmente, pessoal, na minha opinião, o Ethereum tendência é ir pra zero, tá? Em relação ao Bitcoin. Então, muito cuidado com o Ethereum, pessoal. Olhem o gráfico do Ethereum, tá? Não esqueçam de fazer o gráfico do Ethereum BTC também, ó. ETH BTC, tá bom? Para as altcoins que estão investindo dinheiro em você, sempre olhem o gráfico para BTC. E olha só o Ethereum, pessoal. O Ethereum tá perdendo muita força em relação ao Bitcoin, tá? E vai buscar zonas ali que eu considero, né? Zonas que eu teve bons... Esse gráfico aqui tá até diferente do gráfico que eu costumo usar. Mas a minha visão aqui é que o Ethereum vai realmente voltar pro patamares aqui abaixo. Então, é tendência de baixa em relação ao Bitcoin. Só pode ver os topos... Olha só o topo... O topo passado... Aqui foi o topo em relação ao Bitcoin. Agora o topo nesse outro ciclo é um topo mais baixo, tá? E provavelmente no próximo ciclo vai ser um topo mais baixo em relação ao Bitcoin. Então, o Ethereum, a tendência do Ethereum é ir pra zero em relação ao Bitcoin, pessoal. Esqueçam, não se iludam com essas porras dessas altcoins. É tudo lixo, tá? O Ethereum é a nave-mãe de todos os lixos que existem no mercado cripto, tá bom? Então, a Solana tá virando outra, né? Nave-mãe dos shitcoins aí, né? Um monte de memecoin, um monte de merda na Solana. Então, assim, essas porras aqui vão tudo pra zero no longo prazo, tá bom? Esquece, para de assistir esses caras, os Ethereum boys aí, os caras que têm quadro do Vitalik com volume na calça, na parede. Pelo amor de Deus, parem de assistir esses caras, vocês vão perder dinheiro. Sem contar o dinheiro de vocês em Bitcoin, que importa, tá bom? No longo prazo, você não vai perder o Bitcoin. Pode escrever o que eu tô falando pra você. Pode comprar qualquer momento Bitcoin agora. Se você comprar Bitcoin em 4, 5 anos, pode ter certeza que você vai ter seu dinheiro lá valorizado. Ethereum, as altcoins, pessoal, você pode botar tudo a perder, tá bom? Então, tenha responsabilidade nas posições aí. Eu vejo muita gente se ferrando com o Ethereum e com as altcoins. E eu venho falar com vocês bastante tempo sobre isso. Eu sei que eu deixo de ganhar inscrito aqui no canal, mas não me importa. Eu vou seguir o que eu tenho que falar, tá bom? Eu vou falar que se você quiser escutar outras pessoas e perder dinheiro, escutem eles. Não tem problema nenhum. Mas no momento, você vai voltar aqui no canal, você vai ver o que eu tô falando pra você. Vai fazer sentido à medida que você sentir a dor de perder dinheiro. Que como eu senti lá em 2019 também, deixei muito Bitcoin na mesa, tá? Eu tenho, hoje em dia, em termos de Bitcoin, menos Bitcoin que eu tinha lá em 2014, graças às altcoins. Eu sei como funciona isso aqui. Eu conheço caras lá na Ásia, morei na Ásia, os caras que lançam os altcoins, pessoal. Solana, as altcoins que vocês acham maravilhosas, são lindas, não sei o quê. É um bando de picareta lançando essas merdas aqui, tá bom? E Ethereum, Solana, essas altcoins aí são tudo a nave-mãe de todas essas merdas que surgem no mercado cripto, tá bom? Então, vamos lá. O Ethereum, tendência de baixa em relação ao Bitcoin, na minha opinião, tá? Obviamente, aqui agora explodiu bastante, mas lembre-se aqui, ó. Isso aqui foi em 2015, ela subiu bastante em relação... Com toda a altcoin, sobe em relação ao Bitcoin. Mas agora, na minha opinião, é fazer cada vez um topo mais baixo em relação ao Bitcoin, tá? Então, essa que são as tendências. Você pode olhar todas as altcoins aí, ó. DOT, BTC, elas explodem preço, ó. Olha como explodem preço. Depois, pessoal, só a tendência de baixa em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o Ethereum STT. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui eu quero dizer pra vocês porque é importante, tá bom, pessoal? Não fico aqui falando isso porque eu quero pegar no pé de ninguém, etc. Eu tô falando a realidade como ela é, tá bom? Mas o Ethereum aqui agora, olha só o volume que deixamos aqui também, ó. Volumes. Temos também divergência aqui, ó. No diário acontecendo também, tá? No RSI, ou seja, fizemos aqui uma divergência no diário também. Então, o Ethereum tá interessante aqui, na minha opinião, tá? O Ethereum tá bem interessante. Pode fazer aqui um rompimento pra cima e continuar essa subida aí. Ainda mais se tiver impressão de dinheiro agora, com o pivô do Fed, tivemos muita impressão de dinheiro acontecendo. Quanto mais eles cortarem taxa de juros. Corte de juros significa o quê? Significa que vai ter dinheiro sendo impresso. Quanto mais liquidez injetada no mercado, mais dinheiro impresso, menor a taxa de juros. É assim como funciona basicamente a questão dos bancos centrais, tá? Então, com impressão de dinheiro, o Ethereum pode agora, de fato, ter uma possibilidade de subir. Eu acho que aqui pode ter formado um fundo também pro ETH nessa região. Bitcoin dando essa oportunidade também. Eu acho que o Ethereum tá interessante ver esse volume que deixou aqui também nessa zona, tá? Então, eu acho que aqui sim é uma região interessante pro ETH. Estamos aqui agora deixando o volume, inclusive aqui, ó. O volume que a gente deixou aqui pra baixo, ó. Estamos rompendo o volume pra cima, então o ETH tá fazendo, inclusive, um pivôzinho de alto aqui no curto prazo. Eu acho que pode fazer uma correção Fibonacci de toda essa queda que a gente teve aqui no ETH aqui agora, tá? Pode ser que tenha formado um fundo aí, acho que chance provável, tá? De mercado der uma corrigida aí, buscar a região dos 3 mil dólares aqui por aqui pra cima, tá bom? Então, eu acho que sim, em Amazon, é interessante a gente compra aqui no ETH também, tá? Não vejo muito problema, mas vão olhar aqui os indicadores também, mas pelo que eu vi aqui nessa queda, teve queda de Open Intras, tá? Não tem motivos pra você shortar o ETH por aqui não, acho contrário, você tem que comprar, tá bom? Mas lembre-se que no longo prazo é tudo tendência de baixa, né, em relação ao Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, caras, basicamente eu tenho pra vocês as áreas de altcoins, é isso, tá? E é bom acompanhar também a dominância sempre, o fim de olho é a dominância do Bitcoin, porque isso aqui vai dar um guia pra vocês aí do que fazer, né? A dominância tá bem esticada, as altcoins podem performar aí nessa região que o Bitcoin se encontra, o Bitcoin pode ficar lá trezando um pouquinho mais, subir, ficar naquela região ali de 64, né, 65 de novo, né? E as altcoins podem performar legal, então pode ser uma oportunidade, mas lembre-se de botar os lucros de vocês, tá? Não nessas altcoins, mas botar o lucro sempre em Bitcoin. Você tem que estar nesse mercado com a mentalidade, com o objetivo de acumular cada vez mais Bitcoin. É assim que você vai vencer, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho, comente aí embaixo se faltou algum altcoin, se você quiser analisar alguma coisa. Pode ser que semana que vem analise mais altcoins aí. Semana que vem vai ter bastante conteúdo, bastante coisa acontecendo, mas essa é a semana importante eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Então, no mais, é isso. Um abraço, boa sexta-feira e bom final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho